Eu vou te viciar nesse sorril Concentra pra sentar devagarinho Tá louca, tá doida, tá doida, tá louca Tá louca, tá doida, tá doida, tá louca Tá viciada e senta, tua bunda Toma aqui, toma aqui, toma Gravidade é o teu ideia Tá viciada e senta, tua bunda Toma aqui, toma aqui, toma E a vida tá chorando Atenção, no chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão Vão no chão Pedro Sampaio, vai! Meu bem, pra tu eu sou problema Acaba contigo e tu basta nesse esquema E eu te canso, eu te canso Não tô se acabando e eu te canso, canso Não tô se acabando Tá louca, tá doida, tá doida, tá louca Tá louca, tá doida, tá doida, tá louca Tá viciada e senta, tua bunda Toma aqui, toma aqui, toma E a vida tá chorando Atenção, no chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão Bota a palma da mão no chão No chão Pedro Sampaio, vai! Eu tô aqui n GTA, se não deixa o teu Tchau, tchau